A Código Democrático, responsável já em receio que pelo menos 20 pessoas tenham morrido em Kinshasa após violentas manifestações, exigindo demissão do Presidente Josef Kabila, cuja data expirou segunda-feira. A Código de Kinshasa, chefe da ofisição congolês, Etienne Chichakedi, pede aos congolês e aos países estrangeiros para deixarem reconhecer Josef Kabila como Presidente. O Burkina faz como se o julgamento de 27 soldados, acusados de tentarem libertar colegas, tinham sido presos por envolvimento em falhada a tentativa de golpe. A Nigéria, ministra da Aviação, adverte para problemas a condivisas estrangeiras a estarem a prejudicar o setor das viagens aéreas. A cana investidora americana Ashley A Company, havendo férias com sentido de responsabilidade social, dá aos clientes possibilidade de interagirem durante a visita com rapigas africanas de classe desfavorecidas.